Oi gente, bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E vamos para a cozinha preparar mais uma receita deliciosa? Bora começar? Aqui eu tenho uma xícara de farinha de trigo. Vou adicionar meia xícara de açúcar. E vou misturar bem. Em seguida eu vou adicionar uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E agora com a ponta dos dedos eu vou misturar bem até incorporar totalmente. Vejam só como ficou. Feito isso eu vou utilizar aqui gente as raspas de um limão. Eu vou adicionar a metade aqui na farofinha e o restante eu vou reservar para a massa. Eu estou utilizando aqui um limão siciliano, mas quem preferir pode utilizar também o tai chi. Misturei bem, olha só. E reservo. E em outro recipiente eu vou adicionar 3 quartos de xícara de açúcar. Uma pitadinha de sal. E dois ovos inteiros. E agora vou misturar bem esses ingredientes aqui. Por aproximadamente um minuto. Em seguida eu vou adicionar uma colher e meia de sopa de manteiga ou margarina derretida. E vou misturar novamente até incorporá-la. Por aproximadamente mais um minuto. Olha só. Agora a gente eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de suco de limão. E meia xícara de leite em temperatura ambiente. E vou adicionar também todo o restante das raspas do limão. E agora é só misturar bem novamente. Até que esses ingredientes fiquem bem incorporados. Feito isso eu vou pegar uma peneira. E vou passar por ela uma xícara e meia de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Mas eu vou colocar a queijinha em duas vezes. Peneiro uma primeira parte e misturo bem até incorporá-la. Em seguida vou peneirar todo o restante dos secos. E misturar novamente até que a massa fique bem lisinha e homogênea. Olha só que massa bonita que fica, gente. E é super rapidinho de fazer. Vejam só como ficou a textura. Agora eu vou pegar a forma que eu vou utilizar. Que já está untada e enfarinhada. Essa forma ela mede 20 centímetros por 20 e por 7 de altura. Coloco a massa na forma. E espalho bem. Deixando bem lisinha e nivelada. Em seguida, gente, eu vou utilizar aqui 125 gramas de mirtilos. Eu estou utilizando aqui os frescos. Mas quem preferir pode utilizar também os congelados. Lembrando que quem preferir pode utilizar outros tipos de frutas. A de sua preferência aí. Essa massa de limão combinada com os mirtilos, gente, é super clássica e muito saborosa. Vale a pena experimentar. Mas quem não tiver os mirtilos, pode utilizar a maçã, as bananas, uvas, enfim. A fruta de sua preferência. Gente, agora eu vou cobrir aqui com toda a farofinha. Espalhando bem aqui por cima. Ajeito bem aqui nos cantinhos. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. Espero esfriar para desenformar. E agora é só passar o café. E aproveitar essa receita deliciosa. Eu vou chamar aqui, gente, de cuca rápida de limão com mirtilos. Qual outro nome você daria para essa receita? Gente, é muito gostosa. Vale a pena fazer e conferir. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí. Com certeza vale a pena. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.